Olá pessoal, Gatosa tá aqui mais uma vez, gente o foco aqui tá meio ruim de deixar o seu like gente, eu hoje vou ensinar a vocês, porque tem muita gente que não sabe, mas eu vou ensinar como fritar um ovo, é gente, as vezes o pessoal fala assim, mas Gatosa ensinar a fritar um ovo, quem não sabe fritar um ovo? Gente, tem muita gente que não sabe, é, tem muita gente que não sabe fritar um ovo, eu tenho muitas amigas que falam assim, eu não sei nem fritar um ovo, eu não sei fazer nada, eu não sei fritar um ovo, então Gatosa vai ensinar que é super fácil, pra quem não sabe, hoje vai aprender a fritar um ovo, pessoal, gente, vocês não reparam que o foco tá meio ruim, porque eu coloquei assim no negócio ali pra ficar o vídeo certinho, mas vai ter que tá virando aí a câmera pra vocês verem, sem precisar cortar o vídeo, tá pessoal, quem gostar do vídeo da Gatosa dá bastante like pra Gatosa, pessoal, ó, e vamos compartilhando com os amigos, e gente, o like pra Gatosa é muito importante, o joguinho, faça igual a minha irmã Clara Alegria, vão chegando e dando a dedada, pessoal, que a dedada não paga nada, o like é de graça, tá, e pessoal, compartilhe com os amigos, dê bastante visualização pra Gatosa, tá, e gente, tem outro canal meu lá também, tá, o canal da Loira Top 10, é, é a Loira Top 10, então eu faço vídeos pra esse canal e faço pro outro, mas é a mesma Gatosa, tá pessoal, é a mesma Gatosa, não tem problema, quando um vídeo não vai na da Gatosa, vai na da Loira Top 10, o que não for na Loira Top 10, vai no canal da Gatosa, e gente, ajuda aí a Gatosa a crescer o canal cada vez mais, tá, e pra começar, vamos começar, Alegria, Alegria todo dia, Alegria, Alegria todo dia, Alegria, Alegria, Alegria todo dia, Alegria todo dia, Alegria, e vamos aprender a fritar um ovo bem saboroso, bem delicioso, pessoal, vamos começar aqui, pessoal, ó, eu vou colocar a gordura esquentada dentro da frigideira, gente, não pode colocar pouco gordura demais não, tá, pouco óleo não, o óleo tem que ser um óleo bom de tamanho pra o ovo, não é de sal dentro, então vem aqui, né, pessoal, deixa eu virar um pouquinho mais, nem que não apareça o ovo da Gatosa, aí, ó, aí, olha que maravilha, gente, eu tenho aqui, ó, salsinha e cebolinha, tá, tudo já picadinho, isso aqui eu vou colocar no ovo, vai ficar muito gostoso, gente, é só sal isso aqui, gente, fica uma delícia, olha aqui, um ovo caipira e um ovo comprado de mercado, esse é caipira, esse é comprado no mercado, hum, olha, hum, que maravilha, né, pessoal, ó, olha, hum, ai, o ovo gostoso, vai ficar uma delícia, gente, eu vou fazer um caipira e um caseiro, só que, gente, um caipira e um, esses ovos não são tão bons, não, a gente compra hoje muito ovo, vem já estragado, pessoal, um ovo, quando vocês vão fritar, de preferência, quebre sempre dentro de um copinho descartado, porque se tiver estragado, tem gente que quebra o ovo, assim, ó, direto dentro da frigideira, gente, não faça isso, se o ovo estiver pronto, já estraga tudo, estraga o ovo, estraga tudo, deixa eu ver se consegue um pouquinho mais aqui, ó, um pouquinho, aí, aí aparece a gatosa também, eu vou mostrar a gatosa, aí, gente, ó, ótimo, eu vou bater aqui, pra quebrar, tá, pessoal, ó, vou bater com, pode ser que isso aqui, ó, vou quebrar dentro do copinho, tá, desse aqui do descartado, esse ovo tá esquecendo, pessoal, não quer quebrar, não é, não, ele não tá bom, não, gente, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ele não tá bom, ó, tão vendo, ó, esse ovo tá, ó, ele não tá bom, tão vendo, né, já vou jogar aqui, já jogo dentro da pia aqui e vai embora, esse ovo, ele não tá bom, pessoal, então é assim, não tá bom, joga fora, não vai usar o ovo estragado, que faz mal, e outra, ninguém aguenta, né, pessoal, vamos agora no caipira, pessoal, vamos pro ovo caipira, vamos ver o caipira agora, deixa eu virar aqui, pessoal, tá, onde vocês tão vendo eu quebrar o ovo, aí, aí, ó, a gatosa vai bater aqui, esse é o caipira, pessoal, ó, vou bater, vou quebrar aqui dentro, eu não coloquei a gordura esquentar ainda não, pessoal, ó, ó, o caipira tá bom, pessoal, olha que maravilha, olha lá, pessoal, o ovo tá inteirinho, ó, ó, ótimo, aí, pessoal, a pitadinha de sal já, bem pouquinho, tá, pessoal, bem pouquinho de sal, eu vou quebrar os ovos tudinho primeiro, pra depois ligar a gordura pra esquentar, tá, porque senão você não dá conta de ficar correndo atrás do ovo e dá gordura, vamos quebrar, vamos ver esse outro aqui, esse outro, é, comprado, se não tiver bom, a gente vai fazer só caipira, né, pessoal, deixa eu ver aqui, pessoal, tô batendo aqui em cima, deixa eu ver esse aqui, como é que tá, esses ovos comprados, quase bem estragados, hum, não tá bom, não, ó, já tá vazando, ó, ele vaza, ele tá desmanchado, pessoal, então, ele não presta, ele tá, quando você quebra um ovo, ele tá parecendo uma água, assim, que ele não sai a clara certinho, ele tá estragado, o ovo tem que tá assim, ó, igual esse, ó, perfeito, olha, ó, olha lá dentro, ó, perfeitinho, pessoal, perfeitinho, que vamos num caipira, né, já que o outro não tá bom, vamos num caipira, vamos ver esse caipira, vou fazer dois ovos pra vocês verem, tá, quem não sabe fritar um ovo, hoje eu vou aprender a fritar um ovo, hum, esse aqui é o gato, os quebrei, ele amacetou ele tudo, ele não tá muito bom também, não, deixa eu limpar aqui, pessoal, deixa eu ligar aqui a torneira, o ovo tem que tá inteirinho, gente, o ovo tudo debuiado, não presta, tá, o ovo, quando ele tá estragado, ele fica todo, deixa eu já tô lavar aqui o copinho, que eu vou, aí, aquele ali não tá podre, mas ele não tá bom, olha aqui, pessoal, deixa eu pegar um copinho seco, se eu pegar um, usar esse copinho molhado, vai, na hora de bater no gordinho, lá, lá, tem, aí, pessoal, um copinho seco, né, vamos estralar, vamos ver esse outro ovo aqui, vamos ver se esse vai tá bom, né, pessoal, porque esse tá bom, ele tá, ele debuiu assim, debuiu, mas ele tá perfeito, né, ele tá bonzinho, não tá estragado, não, ele só debuiu, pessoal, vou pegar o outro que eu quero fazer inteiro, pessoal, eu quero fazer o ovo inteiro, não quero o ovo quebrado, não, esse aqui ele quebrou, por quê? Deixa eu ver esse aqui, vamos ver esse, pessoal, aqui, esse aqui talvez esteja bom, se não tiver, eu vou fazer só um, pessoal, só um pra vocês verem como fritar o ovo, pra aprender a fritar o ovo, não precisa ter muito ovo pra aprender, não, pessoal, um só é o suficiente, ele vai tá estragado também, ó, pessoal, já vazou, ó, nossa, gente, quanto o ovo estragar, que horror, chega, um é o suficiente, um é o suficiente, né, pessoal, vamos fazer o ovo, tá, nossa, até o caipira que eu tenho aqui, não tava bom, acho que ficou muitos dias na geladinha, então vamos fazer o ovo, pessoal, agora eu vou esquentar, deixa eu ver aqui, que mais, pessoal, aí, ó, vocês veem a gatosa, e veem a gatosa fritando o ovo, vamos esquentar a gordura, pessoal, olha, acende o fogo, acende o fogo, mulherada, homens também, né, tem todo homem que mora sozinho, tem que aprender a fritar o ovo, né, pessoal, é, tem que aprender a fritar o ovo, né, Enquanto a gordura esquenta, pessoal, eu vou cantar pra vocês a alegria, tá? E aí, pessoal, é tão bom hoje ser feliz? A gente tá alegre, gente, eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, e gostaria de passar sempre isso pra vocês, tem gente que outro dia veio, uma mulher comentou, usou um nome de mulher, né, que ela falou bem assim, ai, eu vou fazer um canal também no YouTube, vou mostrar meus cambitos pra poder ganhar inscritos, ela falou desse jeito, minha querida, eu não tô no YouTube pra ganhar inscrito, eu tô no YouTube porque eu amo trabalhar no YouTube, e eu não só ganho inscrito, como eu ganho dinheiro também, é, é, o YouTube me paga, eu sou funcionária do YouTube, eu trabalho pro YouTube e eu tenho orgulho de trabalhar pro YouTube, tá? É o meu emprego, é o meu serviço, tá? Eu não tô aqui só mostrando meus cambitos, não, e aí, esse cambito bonito, né? A alegria, alegria todo dia, e gente, criar um canal, não é só criar um canal pra ganhar dinheiro, e nem pra ganhar inscrito, não, a gente tem que ser simpático, e de preferência alegre, que nem a gatosa, ó, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria, gente, eu acho que já esquentou, vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, uh, uh, aí, ó, eita, maravilha, ó, vocês fazem isso aqui, ó, jogam o ovo lá dentro, ó, se a pessoa ficar bem frito, vira ele pro outro lado pra ficar bem frito, eu não posso o ovo muito frito, pessoal, eu vou dar uma fritadinha, ó, ele não gruda no fundo, olha aí, ele não gruda, ele estourou um pedacinho dele, ele não tem problema não, pessoal, ó, pronto, só desligar aqui a gordura, ó, que maravilha, pessoal, olha, agora, pessoal, joga um pouquinho de salsinha em cima, ó, uh, uh, um pouquinho de cebolinha, ó, pessoal, vocês não estão nem vendo, né, um pouquinho de cebolinha, ó, e mais uma pitadinha de sal em cima da cebolinha e da salsinha, tá aí, ó, vamos confritar o ovo, gente, ó, que maravilha, pessoal, olha aqui, hum, delícia, gente, tem que cuidar que tá meio quente, né, olha, com a salsinha, se vocês quiserem, podem colocar mais salsinha do lado aqui, pessoal, ó, salsinha e cebolinha, ó, pode pegar o ovo, fazer isso aqui, ó, gente, ó, que delícia, ó, hum, pessoal, que gostoso, não tá quente não, já criou, né, hum, gente, pra quem gosta de um ovo, ó, não precisa nem com facinha, pode cortar até o lugar, ó, pessoal, uma delícia, ó, hum, 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 que gostoso, pessoal, que o vídeo não fica muito longo, já vou acabar o vídeo aqui, vou falar pra vocês, sempre deu no coração, tá, e, gente, procurem elogiar mais e criticar menos, tem gente que gosta de criticar a gente, apontar o dedo pros outros, falar mal, mas tem gente que só vive disso, se fortalece, tentando fazer o mal pros outros, mas vamos fazer o bem, tá, fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos nós, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria, hum, 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 hum,